Olá, galera! Hoje vamos fazer uma questão da prova de 2012, e é a questão número 16. Bora lá, então! Seja f de r para r uma função duas vezes derivável e considere u de r2 para r, definida por u de xy igual a f de x² menos y. Então, o Laplaciano de uma função u pode ser calculado da seguinte forma. Ele tem essa notação aqui, ele é calculado como a derivada segunda de u em relação a x mais a derivada segunda de u em relação a y. Então, essa expressão aqui é importante você saber ela, beleza? Bom, vamos começar calculando, então, a derivada em relação a x. Então, a gente vai ter o quê? A derivada de f de x² menos y em relação a x, beleza? Bom, aqui a derivada, então, pela regra da cadeia, vai ser f' de x² menos y vezes a derivada de x² menos y em relação a x, que é 2x, beleza? Bom, só que como a gente quer a segunda derivada, então, vamos derivar mais uma vez em relação a x. Bom, e agora, a gente vai ter que usar a regra do produto, né? Que é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, vamos lá, a derivada da função f vai ser f'' de x² menos y vezes 2x, que é a derivada de x² menos y, vezes 2x, que é o segundo termo, mais, agora, o primeiro termo, que é f' de x² menos y, vezes a derivada do segundo termo, que é 2, beleza? Então, agora, a gente já tem a segunda derivada em relação a x. Agora, vamos calcular a segunda derivada em relação a y. Como vai ficar? A derivada de f de x² menos y em relação a y. Mesma coisa aqui, pela regra da cadeia, vai ficar como f' de x² menos y, vezes a derivada de x² menos y em relação a y, então, que é menos 1, correto? Vamos calcular mais uma vez a derivada agora, porque a gente quer a segunda derivada, né? Então, vamos lá. Segunda derivada em relação a y. Vai ficar como f'' de x² menos y, vezes a derivada de x² menos y em relação a y, que é menos 1, vezes esse outro menos 1, que está ali. Então, vai ficar como f'' x² menos y. Então, agora, a gente já tem também a segunda derivada em relação a y. Bom, agora, é só somar os dois termos, né? Então, vai ficar como? Então, nosso Laplaciano de u vai ser f'' de x² menos y, vezes 4x², mais f'' de x² menos y, vezes 2, mais f'' de x² menos y. Bom, agora, vamos colocar em evidência, aqui, então, o f'' de x² menos y. Vai ficar f'''' de x² menos y, vezes 4x², mais 1, mais 2 vezes f'' de x² menos y. Então, esse aqui é o Laplaciano da função u, beleza? Que é a nossa alternativa C, C de casa. Bom, a minha dica, então, é que você coloque essa fórmula aqui no seu formulário, porque cai com bastante frequência, beleza? Bom, se ficou alguma dúvida, pode deixar seu comentário aqui embaixo. Se te ajudou de alguma forma esse vídeo, clica em curtir aqui. E para não perder nenhum dos próximos vídeos, é só se inscrever aqui no canal, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Tchau!